Tanto do sistema de gestão, do marketplace, do sistema de emissão de nota, ainda tem mais esse valor pra integrar meu estoque. Tá, vamos ver quanto aqui deu. Mil reais? Mil reais. Mil reais. Mil reais. Chega de gastar dinheiro com sites, aplicativos e sistemas pra cuidar do seu negócio. Com o Bling, você consegue fazer tudo o que precisa com planos a partir de 30 reais. Isso mesmo, só 30 reais. Dá pra emitir nota fiscal, gerenciar marketplace, e-commerce, logística, imprimir etiqueta e ainda faz toda gestão de estoque e financeira. Tudo isso em um só lugar e por um preço que cabe no bolso. Ah, e eu ainda conto com um time especializado pra me atender sempre que eu tiver dúvidas. Teste grátis por 30 dias.